Eu Conheço Um Deus Ele é majestoso, Deus uniciente Que não perde batalha, é Deus verdadeiro E quando Ele chega, alegra o ambiente É o Deus da criação, é o último e o primeiro Não é o nome de grandes nomes aqui da terra Tem nomes de heróis que aqui tiveram fé É o nome glorioso do meu Cristo vivo Seu nome é santo, é Jesus de Nazaré Ele é, Ele é, Ele é, Jesus de Nazaré Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Jesus de Nazaré Tentaram me parar, tentaram me impedir Tentaram me matar só pra ver o meu fim Mas quem está comigo é o general de guerra Não perde e não falha, esse Deus não erra Ele está presente derramando um são Eu vou vencendo com jejum e oração Ele é o quarto homem dentro da fornalha Na tribo de Judá, Ele é o leão Ele curou a parte meu Foi lá em Jericó E na cidade de Inaim Milagres operou Ele ainda é o mesmo Operou no passado e operou no presente Meu Cristo não mudou, Ele é onipotente É Senhor dos senhores e é rei dos reis Tentaram me parar, tentaram me impedir Tentaram me matar só pra ver o meu fim Mas quem está comigo é o general de guerra Não perde e não falha, esse Deus não erra Ele está presente derramando um são Eu vou vencendo com jejum e oração Ele é o quarto homem dentro da fornalha Na tribo de Judá, Ele é o leão Ele curou a parte meu Foi lá em Jericó E na cidade de Inaim Milagres operou Ele ainda é o mesmo Operou no passado e operou no presente Meu Cristo não mudou, Ele é onipotente É Senhor dos senhores e é rei dos reis É Senhor dos senhores e é rei dos reis Ele curou a parte meu Foi lá em Jericó E na cidade de Inaim Milagres operou Ele ainda é o mesmo Operou no passado e operou no presente Meu Cristo não mudou, Ele é onipotente É Senhor dos senhores e é rei dos reis E é Senhor dos senhores e é rei dos reis É senhor dos senhores e é rei dos três